E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal E vamos continuar com o Timberborn, cara, por enquanto eu vou trazer esse jogo apenas Tô começando aí devagarzinho, se vocês até tiver alguma sugestão de jogos que eu possa estar trazendo Nessa pegada de simulação, administração, construção de cidade, essas coisas mais Tycoon Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo as sugestões, beleza? Muito obrigado aí ao pessoal que tá comentando, tá dando uma força, uma motivação para continuar gravando, beleza? E vamos ver aqui onde é que a gente parou A gente construiu essa represa, né? Que aí nos garantiu água pela primeira seca Então a gente tá bem tranquilo em questão de água Temos aqui também o nosso primeiro florestaria Eu até tô vendo que tem um espacinho aqui para plantar Se não me engano aqui a gente plantou aquela árvore que cresce mais lenta, né? Que é o bordo Então vamos colocar aqui bordo Deixar esse aqui tudo com bordo Mais um ali que faltou Aê E nós temos aí agora a nossa fábrica de tábuas, né? Então já estamos aí produzindo tábuas Eu vou deixar esse armazenamento aqui Somente para tábuas Porque a produção tá aqui Faz sentido eu ter o armazenamento aqui E aí se precisar eles levam para as outras construções Eu até, é, vou deixar aqui 20 Aqui ele vem para o padrão aqui 20 Então ele vai armazenar 20 tábuas ali também A gente tá bem de comida Eu lembro que a gente colocou aqui a grelha no último vídeo, né? Para a gente poder fazer as batatas assadas Então a gente tá aí muito bem de comida também A próxima coisa que a gente poderia desbloquear talvez Seria o moinho de vento Para a gente garantir aí a energia na seca também É uma ideia Mas vamos, vamos devagar Eu quero desbloquear aqui Mais pesquisas Então eu vou fazer aí mais um inventor Mais uma construção dessa Para a gente avançar mais rápido nas nossas pesquisas Pesquisa Vou colocar por aqui perto das casas Isso Porque aí a gente vai desbloqueando muitas outras coisas Como essas plataformas aqui A escadinha E aí a gente tem uma evolução mais rápida A gente terminou aqui a construção do inventor E eu tava olhando que a gente tem 18 pessoas E capacidade para 18 pessoas, né? Que na verdade são castores Então eu vou construir mais moradias Para a gente conseguir ter mais castores aqui Para ter mais evolução também Já temos aqui trabalhando nas duas Então vai começar a ter muita pesquisa Para liberar esse alojamento dupla Eu preciso de 150 pesquisa Esse alojamento dupla aqui é bom para a gente poder fazer o segundo andar Já que eu tenho essas plataformas Já que eu tenho essas plataformas A gente pode fazer o seguinte Pode fazer tudo isso aqui de plataforma Eu acho que aqui também E menos esse aqui E a gente coloca escadas Eu vou precisar de 70 para desbloquear isso aqui Então lá se vai mais pesquisa Porque senão não adianta ter o segundo andar Se eles não chegarem lá em cima, né? Bom, isso aqui Cada uma dessas precisa de dois troncos E quatro tábuas Então haja madeira, né? Daqui a pouco a nossa madeira aí já está chegando no fim A madeira que a gente tem aí nativa, né? Do próprio mapa E a gente vai precisar esperar essas que a gente plantou aqui para crescer Na verdade, é Eles plantaram aqui É, eles não plantaram esse resto aqui Era para ter plantado Talvez uma pessoa só numa florestaria Seja pouco, não sei Ou pode ser também que ali estava sem funcionário, né? Porque a gente estava no limite aqui das vagas de emprego Eu posso fazer o seguinte Tirar um construtor para ver Ó, ficou um sem emprego Então agora, nesse momento, está estabilizado As vagas de trabalho estão todas ocupadas Vou deixar na velocidade 3 aqui para a gente evoluir mais rápido Temos 100 de água armazenada 60 madeira, comida não é preocupação O negócio é esperar eles construírem isso aqui E esperar as pesquisas Para a gente poder liberar aí a casa maior Senão a gente vai ficar construindo muitas casas dessa Eu até poderia colocar ela aqui, ó É uma também, ó Vou fazer o seguinte Aqui atrás eu vou colocar essas casinhas menores Porque daí eu já garanto umas vagas a mais E aí já começa a nascer mais castores também E aí a gente precisa conectar por estrada Vou colocar uma estrada aqui Ah, eu queria colocar um negócio aqui no meio Acho que eu conecto aqui E essa casa aqui era para colocar o contrário É a espelhada Na verdade é a normal A espelhada é essa aqui E aí a gente coloca o caminho por fora Por que eu colocar o caminho por fora? Para ficar mais espaço aqui no meio Para eu conseguir colocar Uma construção de lazer Que é o terraço Olha só que legal Vou colocar virado para cá E aí ali atrás depois eu posso colocar Um... Umas decorações, né? Nesses três espaços Outra coisa que eu estava olhando agora Que a gente não colocou Foi a fogueira Essa fogueira aqui Ela satisfaz a vida social E é muito importante ter isso aqui Para a gente ter a vida social satisfeita, né? O nome já diz tudo Eu vou colocar uma aqui perto das casas Faz o seguinte Eu vou tirar esse aqui Esse posto de coletor daqui Coloco a fogueira aqui Conecto ela E coloco de volta o nosso Posto de coletor Esse posto de coletor aqui Está coletando Esse esmertilho Mas na verdade Com todas essas Com todas essas plantações Que a gente tem Acho que a gente nem precisa Desse posto de coletor Aquele cara que estava trabalhando ali Eu vou colocar Aqui nessa outra fazenda Se eu ver Que faltou comida Aí eu boto o posto de coletor de volta Para coletar esses esmertilho aqui Mas por enquanto Acredito que não vai ser preciso Opa O que aconteceu aqui? Não estou entendendo Ah eu acho que é porque Ah tá É porque não terminou Aquelas Aqueles Plataformas ali Daí a casa não fica conectada Eu vou acelerar aqui Vou deixar eles construírem isso aqui E já volto Beleza? Então aqui agora Eles terminaram Pelo menos as partes Principais aqui Que dá acesso a essas casas Como a escada E essas plataformas Então agora a gente já está aqui Com a capacidade de 24 Castores Ou seja A partir de agora Vai começar a nascer Muito mais castores A gente está com um probleminha De madeira Não está Crescendo ainda Porque Faz pouco tempo Que foi plantado Pode ver que está em 40 70% Então vai alguns dias Para crescer Eu vou despausar Essa Essa Coletadores de madeira Né? Poço de lenhadores Vou tirar Um construtor daqui Para ele trabalhar aqui E a gente garante Pelo menos Mais algumas madeiras Aqui Na verdade Eu tenho um posto de coletor Aqui que não está Sendo utilizado Então eu vou pausar ele A gente está com uma mão de obra Sobrando ali Aqui também tem dois postos de coletores Eu vou pausar Vou pausar os dois Porque não tem mais árvores aqui E a gente poderia colocar Um posto de coletor aqui Porque a gente tem bastante árvore Para esse lado de cá Do mapa Medidas De urgência De emergência Enquanto não nascem Nossas árvores ali Vou colocar Vou colocar esse posto de lenhador Aqui E definir essa área Para corte de árvore Ou seja Todas essas árvores aqui A gente vai Pegar Para nós Olha o desmatamento Aí hein Faz parte da evolução Elas crescem de novo Essas árvores do mapa Então não tem problema não Enquanto não cresce a nossa A gente vai ter que ir desmatando Por aí Estou vendo aqui com comida A gente está bem tranquilo Agora temos aí Duas pessoas sem emprego Temos ali já Coletores aqui E eu estava olhando Que esse armazém aqui Também está ficando cheio Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais um armazém Para desbloquear Esse aqui é 250 né Vou colocar mais um armazém Aqui Não sei se eu coloco aqui Entre a nossa área industrial E a nossa Nosso centro Vai ser um Bom ponto de logística Olha só Já temos 21 castores hein Já começou a nascer Mais castorezinhos Por aí Estava olhando também Que a gente já tem ponto De pesquisa suficiente Para pegar o alojamento duplo Eu vou pegar aqui O alojamento duplo 150 pontos De ciência E podem ver Que ele ocupa O mesmo espaço Que o de baixo Porém o acesso dele É por cima E esse alojamento duplo Tem capacidade Para 6 6 castores Eu vou colocar Mais 2 desse Enquanto mais 2 Para a gente Conseguir mais 12 castores E aumentando a população A gente tem que ficar ligado No nível de comida Opa Olha lá Previsão de seca 3 dias A seca chega Mas eu acho que a gente está bem Com essa barreira Que a gente tem aqui Com essa represa A gente tem um nível Satisfatório De água Que a gente poderia Mesmo Liberar Essa caixa D'água Grande Que a gente consegue Armazenar 300 Numa só Essa que a gente está Guardando ali Guarda apenas 30 Então essa de 300 É bom que na época De Que a água está fluindo Normal A gente consegue Armazenar Muita água Para guardar Nas épocas de seca Tem aqui a parte De metal Não vamos liberar Ainda Tem as engrenagens As engrenagens Se eu não me engano A gente usa Para Fazer a padaria Padaria O moinho Essa padaria E moinho Aqui a gente vai Fazer pão Mas para isso A gente precisa Plantar trigo E para isso A gente precisa De mais pessoas Por enquanto A gente vai ficar Só na cenoura E na batata Grelhada O que mais a gente Pode fazer A gente está bem Garantido de água Aqui por enquanto O negócio É a gente Crescer a nossa População Para a gente Conseguir Expandir A ideia É a gente Conseguir Fazer Sistemas De irrigamento Para estar Fluindo Aqui pelo mapa E conseguir Deixar o mapa Mais verde Esse mapa Aqui tem apenas Um Acesso De água O mapa É bem Bem complicadinho Teria que fazer Um sistema Para perfurar Por aqui Para a água Vem para cá E cair Para cá Ele é bem Desnivelado Por aqui A gente está Morando bem Numa baixada Ali Para eu levar A água Lá para trás Eu teria Que fazer Um Um irrigamento Bem Bem Complexo Aqui Tem dinamite No jogo A gente consegue Fazer Buracos Cavar no mapa Com dinamite Para isso A gente precisa De metal E papel Para conseguir Produzir Essas dinamites A nascente Do rio Aqui está Num lugar Bem Ruizinho Para nós Porque ela Flui por aqui E não tem Muitos outros Acessos Que eu consigo Dar Para Outras áreas Do mapa Vai ser bem Complicado Eu estar Expandindo A água Para outros Lugares do mapa Eu vou gastar Bastante dinamite Mas aqui tem Uma área Bem plana Que eu poderia Ou fazer Um caminho Um caminho De afundar Aqui Para fazer Um caminho D'água Por aqui E acabar Fertilizando Essa área Para a gente Poder plantar E tal Ou A gente Muda A nossa Cidade O nosso Distrito Para um lugar Mais alto Aqui Aqui Por exemplo A seca Começou Agora São Quatro Dias De seca O primeiro Dia A primeira Seca Foram Três Dias Agora Já foi Quatro Mas como eu estava Dizendo Se a gente mudar O nosso Distrito Aqui Para cima Eu posso Construir Sistemas De Barragem Para Água Ficar Num nível Mais acima Do que Aqui Por exemplo Se eu Passar Uma barragem Por aqui E trancar Isso aqui Água Vai inundar Isso aqui Tudo Aqui Tudo Até aqui Até aqui Inclusive Aqui Aqui Está bem Cercadinho Também Poderia Passar Aqui Inundar Isso aqui Inundar Isso aqui Opa Travou Até aqui Olha só E a saída De água Ia continuar Apenas A saída De água Ia continuar Apenas Por aqui Olha só Será que Esse é o Futuro Da nossa Série Já pensou Uma represona Aqui Para a gente Inundar Esse nível Aqui De água Subia Um Subia Dois E aí A gente Construir O nosso A nossa Cidade Distrito Aqui Ou Aqui Eu acho Que essa é Uma boa Olha só Futuro Já começou A seca Ali Já está Bem sequinho Já não tem Mais água Fluindo Aqui Aqui Também Está Seco Então Agora É esperar E torcer Para não Acabar A nossa Água E nem A nossa Comida Mas é Bem provável Que a gente Vai dar conta Bem tranquilo Dessa seca A gente está Bem estabilizado Aqui A gente Começou Muito bem Então Eu acredito Que a gente Não vai ter Problemas Eu só Estou Com Um problema Mesmo É ali Nos troncos Eu não estou Conseguindo Ter tronco Suficiente Para continuar A nossa Evolução Já desmataram Quase tudo Eu vou Fazer o Seguinte Eu vou Colocar Mais uma Cabana De Um Poço De lenhador Aqui Porque a gente Tem cinco Mãos de Obras Sobrando Então Vou colocar Mais um Ali Isso aqui Não está Produzindo Ah Tá Porque parou A de correr Água E a gente Fica sem Energia Olha aí Por isso Que é ruim Na seca A gente Para toda A nossa Indústria A gente Fica sem Água Por isso Que é bom Daqui a pouco A gente Pensar Em construir Esses Moinhos De vento Mas aí Vai Muita Pontos De Pesquisa Para desbloquear Eles Por enquanto A gente Vai continuar Trabalhando Só nos Períodos De Chuva Período Que tem Água O pausado Tem só Quatro Árvores Não Compensa Opa Agora Aqui Começou a Nascer As nossas Árvores Eu preciso Ativar O nosso Lenhador Próximo Da nossa Plantação Aí Graças a Deus Começou a crescer Nossas árvores Essa Essa aqui Demora Demora um pouquinho Mais E essa Demora bem Mais Mas quando Essa aqui Crescer Essa aqui Dá Oito Se não me Engano Dá oito De Toras É Dá oito Toras Enquanto essa Dá um E essa Dá Dois Três Dois É Essa aqui Dá um Essa aqui Dá dois Essa aqui Dá três Eu tô pensando Em plantar Mais umas Árvores Desse Lá De cá Porque Aqui Em época De Seca Continua Continua É Fertilizado Né E aqui Eu tô vendo Que fica Seco É Não é Bom A gente Parar Nossas Crescimento De árvore Na época De seca Elas não Morrem Diferente Das Da Comida A comida Se secar Ela vai morrer Mas as árvores Elas só param Crescimento Mesmo assim É ruim Né Eu quero ver Aqui se a gente Consegue Colocar uma Reflorestador Florestaria Se alcança Nosso distrito Alcança Alcança sim Eu vou colocar Mais uma Florestaria Aqui Porque Daí Eu consigo Deixar Aqui Aquelas Árvores Que demoram Mais Porque Daí Elas vão Crescer Durante A época De seca Inclusive Até Na beirada Do rio Isso Isso é O suficiente Por enquanto Quer dizer Madeira Nunca é Demais Né E Não é Uma coisa Que vai Ficar Gastando Recurso Então Taca Ali Taca Madeira Aí Um Aqui Né Vou arrancar Esse aqui Pra poder Plantar Ali Deixa Aqui Já acabou Tudo Vou pausar Um desses Aqui Deixar só um Pra ele Terminar De pegar Ali Vou liberar Um desses Aqui Pra pegar Essas Árvores Aqui De cima Também Ó Aqui Já começou A Cortar As Árvores E o nosso Florestador Vai lá E planta Novamente Legal Né Esse É Um Ciclo Infinito Que ele Fica Fazendo O que Mais a Gente Pode Fazer Como É Que Tá Nossa Pesquisa Temos 256 Pontos De Pesquisa A A A A A A A Caixa D'Água Grande Pra A 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 Ficar Um Negócio Mais É A A Avançado Né Mas a A gente Pode Construir Aqui A A A A A A A A De Energia Né Em Época De Água E Gasta Só 50 Então Ainda Tem Uma Energia Sobrando Isso Aqui Gasta 120 Então Vai Dar 170 Certinho O que A gente Consegue Com Uma Roda D'água Então Eu Vou Colocar Essa Engrenagem Bem Aqui Do Lado Da Nossa Tábua A Gente Usa Tábua Pra Fazer Engrenagem Então É Bem Tranquilo Até Vou Pegar Esse Depósito Aqui Também E Pra Conectar Isso Aqui A Gente Vai Usar As Nossas Como é O nome Disse Aqui Intersecção Curva Eixo Nossos Eixos De Energia Né Eixos De Energia Pra Trazer Energia Pra Cá Agora É Só Esperar Água Já Tá Fluindo De Novo Acabou A Época De Seca A Gente Passou Bem Tranquilo Por Essa Seca Único Problema Que A Gente Tem No Momento É A Falta De Troncos Olha Só Eles Já Terminaram De Construir Aqui O Terraço Que Legal Eles Vem Aqui Passar Um Tempinho Os Amigos Tem A Aqui Embaixo Tem A Como É A Fogueira A Fogueira Tem A Terraço Então Bem Bacana Até Vou Pegar Essa Essa Parte Aqui Vou Bater Um Print Pra Botar Na Thumbnail Mas Então É Isso Pessoal Esse Vídeo Vai Se Encerrando Por Aqui Não Se Esqueça Se Você Gostou Deixe Se Curtir Deixe Se Comentário Dicas Sugestões São Muito Bem Vindas Se Ainda Não É Inscrito Se Inscreva No Canal Para Estar Recebendo Os Próximos Vídeos E Ficar Ligado Da Nossa Desenvolvimento Da Nossa Cidade Aqui No Timber